Eu tô level 16 na Gamers Club e na moral, que decepção, porque eu queria muito que a minha conta fosse level 20. E por isso, antes do CSGO se encerrar, eu vou focar ao máximo pra pegar ao mesmo tempo global e level 20. Eu acho que global vai ser fácil, level 20 não tanto. Mas vamos que vamos pra uma partidinha jogando na GC, tentando pegar os pontinhos, porque eu já tô quase level 17. Então vamos tentar vencer nessa partida aí, vamos dar vida. Galera, essa partida foi muito boa, já tô com 2.389 de rating aqui na Gamers Club. Falta muito pouco pro level 17 e na moral, essa partida deu pra gente 19 pontos. Foi a vez que eu ganhei mais pontos na história jogando GC. Ativa as notificações do canal pra você não perder a próxima vez que eu postar um vídeo jogando na GC e vamos que vamos em busca do level 20. Nossa, eu formatei o PC, tá lisinho. Nossa, sumiu, eu preciso formatar, eu perdi meu pendrive. Quer outra? Então toma. Virei hoje. Toma, 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 vai, toma. Boluditos de me... Caralho, mano, me ajudei, velho. Dois mil, falso. Então toma. Margarita. 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 Tome, marreco! Toma o gás, meu falso, toma o gás, meu falso, tá lá no ar. Você vai com essa? Rápido. Eu vou provar, cara, na verdade. Piscina 1. Tô voltando, tem um dentro da B. Quase morreu. Nossa, conta é nossa, mano. Ai, ai, ai. Vai pegar o pezinho, velho. Tá até meio. Boa! Peguei, meio. Mais um meio. Outro morto. Puxei o MF aqui, não tem nada. Tem mais meio. Vou rodar no MF2. Os caras tão na base, preso. Matei mais um. Ué? Ah, tá o tapete. Vai aonde, fera? Morro tapete Que isso Que isso, que agressividade Que isso Se bem que eu acho que é um mono bom O cara tá matando os dois Pronto Tem mais um CT Pronto Aberto Com sucesso 3D já Que isso, que o pistol to fire Que que tá acontecendo comigo Que que tá acontecendo Meu som Meu, 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 meu Escuro, escuro Porra, queria meter a facada nesse safado Pegue plane Pegue plane Ct, ct, ai, ai 3, 0 Calma, calma, calma Ai, meu Deus do céu Tá os dois lá Tô muito cego Nossa, os dois tão cegos Só você tem vida Eu tenho que deixar eles entra... Ah! Que isso? Perdeu Quase, 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 quase Só banga aí em cima, né? Banga aí em cima Ah, cê já tem... Eu tenho banga, pode ir Vai, banga aí por cima, banga por cima Vai, 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 vai Nip, 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 jump Não, 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 não Eu vou plantar isso A bomba foi plantada Peguei um... Dois alps, dois alps Nip ou biblioteca? Dois alps e nip Boa É o Xuxa Xuxa, Xuxa Nossa, os caras são muito lardão Boa É isso Tamo junto, tá? Valeu, valeu, valeu